O que é o milagre de sua cura? E qual foi o testemunho que lhe deu? Em vez de falar do Deus dos milagres, ele preferiu mostrar suas próprias riquezas e poder. Ao agir dessa forma, cometeu dois grandes erros. Primeiro, perdeu uma chance única de enaltecer o Deus do céu, doador de tudo. E segundo, despertou o interesse e a cobiça do inimigo. A pergunta do profeta no versículo 4 é profunda e atual. O que viram em tua casa? Ou seja, qual o testemunho que você deu e que você está dando em relação às bênçãos que tem recebido? As bênçãos que recebemos falam de um Deus poderoso e bondoso. Por isso, devemos dizer em alta voz, Eu tenho isto ou eu sou isto porque Deus é o meu Deus. Da próxima vez que alguém lhe perguntar por que você tem recebido bênçãos, não tenha dúvida em responder, porque meu Deus é bondoso e poderoso. E Ele também quer abençoar você. E Ele também quer abençoar você.